E eu tô começando a gravar Quando você chegou Já tinha muita gente pular Trabalhando, organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um beijo, um cheiro Pra ficar de verde, pra arruçar Não aperta o corpo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no crentinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser um bom da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já roubou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser um dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já roubou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, 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 ai Espaçosa demais O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um beijo, um cheiro Não tinha espaço pra me apaixonar Não aperta o corpo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no crentinho, papai apertadinho Tem amigo indo parar no pulmão Tem como ser um dono da minha vida Tem como não ser um dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito